Olá galera em Youtube, estamos aqui com a continuação do vídeo né E está aqui a embalagem que eu tirei pra facilitar, sabe Olha que está aqui, eu vou mostrar Ele é tipo um guardador do barro do tesouro Muito legal, aqui, fechou Está aqui ele Esse cara aqui Gente, imagina, 60 reais comprar todos esses brinquedos Que legal né gente, muito legal Olha aqui Está aqui a espada Eu não vou tirar porque é muito difícil, sabe Pois é Aqui eu não vou coisar, sabe Aí está aqui Pois é galerinha do Youtube, acabou o vídeo Obrigado por assistir até aqui E se inscreva no canal E tchau, tchau Tchau, 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 tchau Não, 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 não.